O Bruno é um arquiteto de sucesso. Tem três colaboradores e trabalho para mais de dois anos. Um dia, o Bruno recebeu uma visita inesperada. Resultado, o Bruno vai ter de trabalhar estes dois anos para pagar uma avultada multa e ainda ter de comprar o software que utilizou indevidamente? Não, o Bruno adquiriu licenças do ZWCAD para todos os seus colaboradores e vai manter o software durante toda a sua vida, não sendo obrigado a atualizar a sua licença, mesmo que o seu negócio corra mal. Com o ZWCAD tem total compatibilidade com ficheiros DWG, o interface idêntico ao AutoCAD, a possibilidade de colocar assinatura digital em ficheiros DWG e DWF-X, uma aplicação exclusiva para vermelhos e amarelos e medições para orçamentos e tranquilidade em relação ao licenciamento do seu software CAD. Legenda Adriana Zanotto